No próximo domingo, dia 30 de outubro, o Capital de Prêmios vai sortear um Honda HR-V zero quilômetro no quarto prêmio. Já imaginou com apenas 10 reais você poder levar pra sua casa um Honda HR-V zero quilômetro? Ainda tem 5 mil reais no primeiro prêmio. Uma moto Honda Fan no segundo prêmio. No terceiro prêmio tem uma moto Honda Titan. E no quarto prêmio, um Honda HR-V espera por você. Ainda tem muito dinheiro na rodada especial. Capital de Prêmios. Realizando sonhos é nesse domingo, hein?